Rapaziada, começando mais o vídeo aqui no canal, mano Hoje nós vamos fazer um vídeo de bike, mano Sem ser mais ou menos de bike mesmo Hoje nós vamos fazer um vídeo, mano, de grau, tá ligado? Aqui perto de casa, não muito perto de casa Que ainda vai nos lugares que tem rua linda, essas coisas, né? Porque só não vou na rua do grau porque já tá mais ou menos escurecendo Daqui a pouco vai dar 7 horas e vai escurecer Então, rapaziada, não pode voltar muito noite, né? Senão não dá pra vocês enxergar também, é meio ruim Então, rapaziada, é... Tô gravando com a minha câmera nova, vou mostrar pra vocês, ó Tá ligado? Gravando com a minha câmera nova E quando eu for lá fazer o vídeo lá Aí eu vou gravar com a GoPro Que aí eu já vou trocar pra GoPro E vou colocar na cabeça e aí vai fazer o vídeo Nervoso, mano Não sei se tá gravando muito bem Que eu tô aprendendo ainda, tá ligado? Mas eu acho que tá gravando Então, rapaziada, segura o vídeo, mano Não deixa de deixar o like, manda se inscrever no canal Porque aí vai... Eu vou ir lá na rua E vou dar uns graus topzera, beleza, rapaziada? Então é nóis, falou e fui Rapaziada, já tamo aqui na rua, mano Já tô aqui, já vou dar uns graus aqui Só que a minha tá sem freio, tá ligado? Não sei o que que deu, mano O que que será que deu? Viado, seu freio tá tudo desregulado, mano De verdade, mano A dele tá bom, ó Olha a dele Qual que é a sua? É... Tem Como chama? É... Não consigo, mano Como chama, filho? Não, pera aí, mano Tá com vergonha? É isso aí Rapaziada, ele tá com vergonha, mano Vou deixar, vou deixar Ó Rapaziada Isso daqui é minha Viking, mano É... Tá sem freio, ó O freio da frente tá sem Vocês pensam que tá com freio, tá sem, ó Ó, ó Não tem Aqui piorou O de trás piorou Ó, aí, rapaziada Eu vou colocar o capacete na cabeça A Gabi E o capacete tá bem ali Né? Com certeza Ele... Ele... Ele sabe dar mais grau do que eu Não, sem drogas Conselho, mano Ele sabe dar mais grau do que eu Ele, ali, ó Mano, tá cheio de mosquito, né? De verdade Rapaziada, então, mano Eu tô gravando esse vídeo à noite, tá ligado? Tô nem aí, ó Tá à noite Só tem essas luzes aqui, ó Tá ligado? Se eu tampar aqui, ó Acabou Aê, mano A gente vai gravar o vídeo, né? Vamos Vamos Colocar na cabeça o capacete E é nóis, moleque Fui Tá piscando? Tá Vai lá, rapaziada Bora aqui, bora Vamos dar aquele rolezinho Mandar logo o braço em freio Tá, pega, pivete Vai, filho, cadê? Tá, ficou, rapaziada Achei que ia vir Ele é ruim, mano Eu sou ruim, né? Olha isso, viado Parece que eu comecei a dar grau Sai daí, bicho louco Vai, vamos virar pra lá Vamos virar pra lá Que aqui tá sem iluminação Tá sem iluminação Tá ligado, né, rapaziada Sua grau Ó Ó Ó Ó Toma Depois eu vou colocar na cabeça dele Pra vocês verem Os graus murcho Ó Tá ligado Tá ligado que é só marcha É o que tem iluminação Vai, ó Vou pegar essa bike agora Aí você vem nessa Nós Rapaziada, agora ele tá na derrota Tá piscando? Tá Ó, louco Vai, pode ir Deixa eu mandar um cruzadinho Filma eu, Alex Muito ruim, muito ruim Não, volta Vamos voltar, fi Mano, eu não entendo Aqui tem luz e o bode não ilumina Aí, tô gravando Lógico que gosta Na verdade, rapaziada Eu sei que vocês não vai Sei que vocês não vai É pra mim, ó Tô olhando pra você Nossa, mano, pai Mandar muito sem freio, viado É, rapaziada Não, tô ofegante, mano Mas é por causa que Nossa, irmão É que eu tô cansado, rapaziada De verdade Será que lá pra baixo Tem uma iluminação da hora, mano? Eu não venho pra esse lado, sei Eu também não Caralho Ai, perdão, rapaziada Palavrão Ó, mano, tá gravando? Tá Olha lá pra você Chegar pra baixo Ó, lá pra baixo Acho que é bom, mano Tá, mas é muito pra baixo Depois passou o pipa aí Ô, louco Nossa, mano, de verdade Eu tô muito ofegante, viado Já apareceu agora Já apareceu, Alex Só o básico Só o básico Ela tá estralando, não tá, viado? A suspensão, quando você cai? Grava de novo, grava, tá livre Tá, tô gravando Nossa, irmãozinho Vai, você vai cair aí Você não tá dominando minha bike Tanto assim, não Eu vou tentar puxar no manual, você sabe? Puxar sem pedalar Vai Pera aí Pera aí, pera aí Tentar nessa bike aqui Vai morrer Qualquer coisa, só põe o pé no chão Não, já na minha mão Ah, não dava Você vai nessa? É, aí vou te gravar Daí, com a batete Puxa, é, puxa Andar, né? Ele é ruim, mano Mas tá suave Mano, ele anda com o banco tudo baixo Mano, isso aqui você pode reparar Tá piscando Tá Pode reparar A maioria das pessoas que mais é do grau Deixa o banco assim Não Pode reparar Impossível Vai, sobe lá em cima de novo Ele tá brincando Vai de novo Só cuidado pra não acabar o freio, Fih, senão você vai pra trás Eita Agora quase eu caí Calma naquela subidinha ali, ó Começou? Aham Caraca, eles Aí você não mandaram não Ô, mano, de verdade Para com isso aí De verdade Vai arregaçar tudo no meu pneu Sai de novo, de novo Aí Tá gravando, amigo Bora Agora eu nesse grau aqui E ele não mora já não Fica suave aqui Pega o velô Mais rápido Mas tá na leve, né Aí é foda Eita Passa uma pesada Não deu Eu não sei agora Esse daqui é a leve Mano, eu acostumei tanto A manda a grau Que a marcha é tão pesada Que na leve Eu até estranho, mano Então a minha outra Azul, você vai conseguir Tá gravando nervoso Qual? É igual uma Barra forte O quê? Tem uma barra forte Ah, é Tipo, Monark? É Pesada Não tem marcha Eu sei Só não sei se vai conseguir É que depende do tamanho Da coroa da frente, né Mas eu sou acostumado A mandar em Em bike pesada Eu quero tentar virar ela assim Manda aí Que eu tento Lança aí a bike Vai, eu vou gravar daqui Perdão 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 o equilíbrio Ele é melhor do que eu, mano Não tem cor Faltou muito Falta muito, viado Falta muito? Muito mesmo Eu vou deitar ela agora Cuidado que o freio não é Aquelas coisas não, mano Não é hidráulico, né? Hã? Não é hidráulico? Não Mas mesmo assim Falta muito Falta Agora foi Na hora que você virou Ficou reto É, mas virou muito Você tentar mandar? É porque você tá com o banco alto, né, mano? É mais difícil de De mandar Negativo Ele abaixa tudo o banco Você tem a mesma? Não Não Minha habilidade, mano Você é pra que abaixar tudo o banco? Amadores não entendem Dá pra dar zoom, mano? Hã? Dá pra dar zoom? Não, mãe Por quê? Ah, só pra saber mesmo Não faz isso não, irmão Relaxa, bitch Caspa Aí, você As tentativas De um burro Oferecimento Versão brasileira Herbert Richards Aí Olha minha mão, rapaziada Vai, vai, vai Tá figa Correto Vê se sai quebrão Ô Oi Vê se sai quebrão Tá bom Saiu quebrão? Não Meu filho Você tem que mandar de reto pra mim, né, mano? Como é que eu vou saber se foi e você mandou na frente? Vamos ver Foi mais ou menos Foi mais ou menos Tenta deitar mais a bike, mano Tenta deitar mais a bike Você vai mandar É que não é minha, né? Se fosse a minha, já tá profissional Com certeza Profissional nada, rapaziada Nem muito ruim, na moral Ou não Tô brincando Ó, o homem é bom, hein? Foi? É bom, hein, negão Foi? Foi Foi mesmo? Foi Por que que a tela tá ficando escura às vezes, mano? É economizar a bateria A próxima tela Voltou? Voltou É economizar a bateria Se você bater em mim, eu vou quebrar você Se a bike bater em mim, eu vou quebrar você Puxar no grau Não, você vai puxar no RL Ó, o homem é meio bom, hein? O homem é bom, o homem é bom Ô, grava aí, você mancado Peraí, vai de novo Vai então, meu filho Mano, você tinha que fazer umas intros diferenciadas, viado Caralho É pique gringo Não, você tem que fazer igual a do cofre, viado Você pega a câmera aqui, você faz assim, ó Salve, seres humanos Não sei o quê Fica assim, ó, toda hora Tá ligado? Moço, viado, não faz isso não, mano De verdade, achei que você abatou em mim Grava aí, misericórdia Grava aí, misericórdia Meu Deus Agora esse boot aqui Nossa senhora Tá leve? É Tá bom então Tchau Prendeu? Ficou bom, quebrou? Não Ficou bom Deixa eu ver, seu bacana Hã? Deixa eu ver como é que ficou Ô, louco Nossa Ficou bom Ficou bom Ficou bom Ficou bom Ficou bom